Neste quarto dia da novena ao glorioso São Bento, nós meditamos a luta que temos de ter contra a avareza. A avareza é aquele apego excessivo que se tem ao dinheiro ou aos bens materiais. A vida está em torno apenas disto. Se esquece de Deus, se esquece da generosidade em partilhar, se esquece do amor-caridade ensinado por Jesus. Que São Bento interceda por nós, para que diariamente saibamos lutar contra toda a avareza que queira se instalar em nossos corações, lembrando que a avareza é um dos sete pecados capitais. Iniciemos este quarto dia da novena com profunda fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. Afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos. Por fim, vos pedimos que ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas, possamos louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, glorioso Patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, livrai-nos do mal. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. 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 A cruz sagrada, seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. 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 A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Oremos Ó Deus, que fizestes o abade São Bento Preclaro o Mestre na escola do vosso serviço Concedei que nada preferindo ao vosso amor Corramos de coração dilatado no caminho dos vossos mandamentos Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Glorioso Patriarca São Bento E assim encerramos o nosso quarto dia Da novena ao glorioso São Bento Meditamos a luta constante que devemos ter contra a avareza Que não se instale em nós aquele apego desenfreado aos bens materiais Mas que pelo contrário, nós saibamos amar a Deus sobre todas as coisas Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Fique na paz e na alegria que vem de Jesus